Faltam poucos minutos para a 1 da tarde. Daqui a pouco, João Fernando Ramos vai apresentar o Jornal da Tarde. Agora sabemos quais são as principais linhas da atualidade. Boa tarde, mantém-se o alerta de cheia no Douro e também no Tejo. A noite acabou, no entanto, por ser tranquila. Apenas os acessos a reguengo do Alviela ficaram inundados durante a manhã de hoje. Proteção Civil está a seguir a situação com alguma preocupação. No Jornal da Tarde vamos ter toda a informação sobre esta ameaça de cheias e sobre o temporal que continua a atravessar o país. Esta manhã, por exemplo, continua a chover intensamente no Norte e no centro do país. O Governo, por causa de um mau tempo na região do Oeste, vai disponibilizar uma linha suplementar de crédito para o apoio aos agricultores. Agricultores que viram grande parte da sua produção destruída, nomeadamente aquela que se fazia em estufas. O Executivo vai fazer esse anúncio. À hora do Jornal da Tarde vamos acompanhar esse momento em direto na informação da RTP. Hoje também é um dia decisivo para a negociação entre professores e o Ministério da Educação. A última proposta do Governo já foi entregue aos sindicatos. Durante a manhã a FNE já conversou com o Ministério da Educação, mas à tarde a FNE, a FENPROF e o Ministério da Educação vão tentar então assinar este entendimento que o Governo propôs às estruturas sindicais. Vamos saber que possibilidades de acordo existem nesta altura, à volta deste braço de ferro entre professores e o Ministério. Fala também na atualidade esportiva de Éder Luís, é o reforço do Benfica. Ele deve estar a chegar do Brasil, do Belo Horizonte. À hora do Jornal da Tarde vamos também acompanhar esse momento na informação da RTP, que como sempre acontece a seguir à Praça da Alegria. Espero por si. Até já. Obrigado, João. Um abraço. Até já. Obrigado. Obrigado.